Eu, particularmente, ainda moro com meus pais. Excelente! E é muito bom ainda. Nossa senhora, às vezes você até deixa de dar descarga e quando você volta não tem cocô lá. Olha aí! Isso é bom! Comeu, louça não tem louça. Roupa, esquece roupa passada. Esquece. Bom pra caralho. Excelente, excelente. Agora, tem também coisas ruins. Tal qual? Ah, porra, no meio da pandemia tua mãe me pegava batendo uma punheta duas da manhã, isso é muito bom. Isso não é bom. Isso, de fato, é um negócio complicado. Né? Por quê? E é uma passada de chave que tu esquece e aí acaba. O clima foi uma merda. Eu fiz aqui, ó. Você pode perceber? É vidro, porra. Então, às vezes chega o pessoal e tu tá aqui, ó. E tá de cara pro gol. Caralho! E aí o ser adulto é ruim. Porque se você tem 14 anos, isso aí é extremamente aceitável. Meu filho se masturbando e tá na idade de se masturbar. Se masturbe. Aí bate 26, 27, a mãe fala. Eita. Exatamente. Que coisa foi essa, cara? Isso é pica. Isso é pica mesmo. É muito triste, é muito triste. Eu tô com o estendedor mesmo.